Bogle, olha igualzinho a você! Ai, engraçadona. Bogle, que cheiro horrível é esse? Tá, parou de palhaçada? Uou, uou, agora eu tô vendo duas! Sério, para com isso! É, eu te achei seu pedaço de... Uou, tem duas! Isso não se parece comigo! Eu não consigo me decidir, vou ter que levar as duas. Sem polícia! A Bogle é minha melhor amiga, eu sei quem é. É essa daqui. O quê? Eu te odeio!